Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado doutor Del Dauto para fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 31ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 49 minutos. Lida e aprovada a ata para seu expediente inicial. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente, do expediente inicial, deputado Valda Seasa, que, além de deputado, é presidente exercício e subcorregedor geral. Tenho certeza que, com a presença de V. Exª, a partir de hoje, o plenário terá um comportamento mais condigno com a Casa Legislativa. saudando a V. Exª, saudando o deputado Daudalto, o nosso ilustre médico da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense, porque é o seu maior reduto eleitoral, porque tem voto nos 92 municípios. senhores e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. assumiu agora a presidência o deputado doutor Daudalto. Eu acabei de chegar, senhor presidente, da audiência pública conjunta das comissões de orçamento e de tributação. De orçamento presidida pelo deputado André Correia e de tributação presidida pelo deputado Arthur Monteiro, seu companheiro da Baixada Fluminense. E objeto dessa audiência pública foi o convite feito ao secretário de Planejamento para expor o andamento da construção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, inserida na Constituição Estatual por emenda constitucional aprovada pelo Parlamento no ano de 2022, cuja autoria é do deputado que vos falo, a Luz Paulo, e da deputada Marta Rocha e, salvo erro de memória, também do deputado Valdeque Carneiro, salvo erro de memória. Dito isso, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social tem por vilanidade de ser um planejamento intergeracional, isto é, de longo prazo, e seria revisto a cada quatro anos no sentido de arrimar, sustentar, através desse planejamento de estrado, os planos plurianuais que são encaminhados para o Parlamento a cada quatro anos. Diga-se que o governador Cláudio Castro deu muita ênfase a esse desejo do Parlamento Fluminense, visto que no Palácio Guanabara, aproximadamente há uns 60 dias atrás, ele fez o lançamento das diretrizes do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. e também fez publicar em diário oficial as diretrizes de construção desse plano. Então, foi uma audiência pública bastante interessante, pois trata-se de um plano bastante abrangente que pega hoje a concepção que se tem na ONU do que que sejam as grandes metas mundiais no sentido da proteção ambiental e do desenvolvimento ecologicamente sustentável, pega as grandes vocações do nosso Estado em uma área que a vossa excelência conhece bem, que é o complexo industrial da saúde e toda a potencialidade que nós temos nesse ramo, pega seis grandes complexos, entre eles também o da economia do mar, do óleo e gás, entre outros, para ser o arcabouço dessa política de desenvolvimento econômico e social, visando gerar emprego, gerar renda, crescer o produto interno bruto, o PIB, e também se proceder a aumento de arrecadação do ICMS. Porque hoje, senhor presidente, nós vivemos num equilíbrio instável. no ano que terminou, 22, o Estado apresentou superávit, mas sem ter agora entrar em déficit. A gente pegar as metas de arrecadação do ICMS previstas pela LDO, diretriz orçamentária, que está aqui na casa, em processo de análise, e já na primeira semana de janeiro começaram a entrar em discussão na comissão de orçamento, nós vamos verificar que o crescimento nosso do ICMS está inferior ao crescimento do ICMS enviada pela Secretaria de Fazenda quando o Estado aderiu ao regime de recuperação fiscal. E está inferior porque o Estado foi incapaz, eu diria que dessa vez o Estado tem que ser absolvido. Está inferior porque o Congresso Nacional, sancionado pelo ex-presidente Bolsonaro, em pleno início da campanha eleitoral, definiu a redução de alíquotas de ICMS em todas as unidades federativas, em alguns setores da economia, como por exemplo, energia e telecomunicações e combustíveis. Por isso tivemos uma perda de receita brutal por ação da União, o que praticamente fez com que o Estado se dissociasse das suas metas no regime de recuperação fiscal. Aliás, senhor presidente, tive a oportunidade de falar isso na audiência pública. O regime de recuperação fiscal, usando o termo da moda, ele se ancora no sentido de postergar o pagamento do Estado do Serviço da Dívida à União, para que nove anos depois, contados a partir de 22, possa fazer o pagamento da dívida de forma integral, recuperando esses prazos do regime. senhor presidente, qualquer economista iniciante sabe que uma nação, um Estado, se toma dinheiro emprestado no exterior ou em qualquer outro lugar com juros acima do crescimento do produto interno bruto, perde, no mínimo, a sua soberania. essa dívida fica impagável. O produto interno bruto brasileiro, nos últimos 25 anos, de 2000, de 1998 a 2022, cresceu 2,14 em média. O PIB do Estado do Rio de Janeiro cresceu a metade do PIB nacional, a média do PIB estadual foi na ordem de 1 ponto percentual. E os empréstimos que foram feitos ao longo dos anos, do qual nós estamos pagando o principal, mais juros, corrige como? de 1998 a 31 de dezembro de 2012, o empréstimo, os juros implantados, são de 6 pontos percentuais ao ano, isto é, IGPDI mais 6 pontos percentuais. De 1º de janeiro de 2013 até a presente data, os juros são IPCA, que é o índice correção monetária, mais 4% ao ano, ou taxa Selic, o que for menor. Se o Brasil cresce 2 e o Estado cresce 1, como é que eu posso ter recursos para fazer investimentos e fazer o Estado se desenvolver econômico e socialmente, se em média eu estou pagando 5,5% de juros. É uma equação que não tem solução. Isso tudo precisa ser profundamente rediscutido. E o momento histórico para essa discussão é agora. Quando se instala um novo governo da União, e vai fazer agora quatro meses, onde o Congresso Nacional vai discutir inicialmente o arcabouço fiscal e depois a reforma tributária no consumo. Ainda ficando faltando a reforma tributária que, no meu entendimento, é a mais significativa, que é em cima da propriedade e da renda. Dito isso, presidente, precisamos, de fato, ter uma estratégia de longo prazo. E essa proposta do PEDES é que visa traçar essa estratégia. Aqui, temos grandes embates e eu sou um daqueles que mais esperneia contra a avalanche de projetos de lei de benefício fiscal. E por quê? Porque não tem lógica. Será que o melhor benefício fiscal é para a cadeia produtiva dos atacadistas? Ou será que é do comércio varejista? Será que é para o petróleo e gás ou para o complexo da saúde? Falta a norte. Falta a definição do que é, de fato, estratégico. Porque quem acha que tudo é estratégico, nada é estratégico. Também já ouvi assim, alguém dizer, num mundo em transformação, como se pode ter um planejamento estratégico. Eu gostaria de dar dois exemplos extremos. E Vossa Excelência acompanha isso. A China, há 30 anos atrás, traçou um planejamento estratégico de nação. Hoje, ela é a segunda economia do mundo e daqui a um quinquênio será a primeira economia do mundo. Não foi no vamos que vamos, nem tampouco pensando de forma curta. Um país com 800 milhões de habitantes, quatro vezes a população brasileira. Os Estados Unidos, que a segunda economia, que a primeira economia do mundo hoje, mas será em cinco anos a segunda economia, também traçou seus planejamentos estratégicos. E a tecnologia serve exatamente para melhorar, qualificar esse planejamento. Quisera eu, senhor presidente, para encerrar, que eu pudesse aqui hoje, está dizendo para a vossa excelência, qual é o planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social do nosso país, para que os Estados Federados pudessem ter sinergia com esse planejamento. mas se o senhor não sabe, nem eu, até porque ninguém sabe porque não tem. Ainda estamos naquela política do vamos que vamos. Nem no futebol, o senhor é um apreciador, além de jogador, o time que se reúne no vamos que vamos, está escrito que será um time perdedor. Os times vencedores têm planejamento das suas receitas, das suas despesas, para terem plantel. Campeonato brasileiro, quem tem planejamento para ter 11 jogadores, seguramente será rebaixado, porque não aguenta o tour de força que é o campeonato brasileiro. Então, estou aqui, senhor presidente, para assinalar essa audiência pública de hoje, a forma que me foi positiva e que vislumbro que a gente possa agora estar tomando um caminho bom, positivo, para um dia a gente chegar ao bem-estar social, que é o que todos nós desejamos para a sociedade fluminense. Muito obrigado, senhor presidente. não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas. Quando retornaremos com a ordem do dia, está suspensa a sessão. a presidência para o fim. for bordo, Obrigado.